Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. É galera, vamos aí para mais um vídeo aí do canal, beleza? Vamos aí para Dallas, ó, quero ganhar um anelzinho aqui para vocês, tá ligado aqui por dentro aqui dessa mesa. Já fui de branca já, ó. Tá com o escorpião, o tapa do cara aqui, ó. Galera, se inscreve no canal aí, deixa o likezinho, ativa o sininho também, beleza? Galera, a próxima meta aí no canal chegar a 70 inscritos aí, ó, falta pouco. Tchau. 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 Vamos lá. E é isso aí galera, matei o jogo. Falta só uma partida aqui para eu ganhar mais um anel. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Vamos aí para mais um partido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí. Vamos lá. 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 essa bola, viu? A taca aqui já tá descarregada. É isso aí, ó. Mais um anelzinho aqui pra coleção. E aí, galera, o anel de Dallas aí, show, viu? Esse anel é top demais. E, galera, é o seguinte, vou ficando por aqui, beleza? Ó, se inscreve aí no canal, deixa o likezinho no vídeo, ativa o sininho de notificação. Não esquece aí de ativar o sininho pro YouTube tá notificando vocês aí quando eu botar novos vídeos, beleza? E é isso aí, tamo junto e fique com Deus aí. E até a próxima. E fui.